Salve galera do canal, Alho aqui, Tio Lima, começando mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre esse desastre aí que aconteceu em Ohio e a galera está especulando se vai acontecer ou não vai acontecer o Arnold Ohio, se os atletas brasileiros vão conseguir ir lá competir, inclusive o Renato Cariano e Júlio Balestrin comentaram sobre isso num podcast. E a gente vai falar também sobre a postagem do Urs que gerou uma polêmica absurda. Então se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, deixa o like e o seu comentário. Cara, a gente sofreu um ataque hacker como vocês sabem e inclusive eu recebi um e-mail do YouTube ainda agora, mas eu vou dar uma olhada aqui já para mostrar para vocês que o hacker sofreu um strike, strike né, sofreu o strike, opa, foi retirado, já aparece o ato. Ah, graças a Deus, vamos ver se o alcance do canal vai voltar. Eu vou entrar aqui. Então rapaziada, como eu falei para vocês, a gente estava com a restrição até ontem e aí eu mandei e-mail para o YouTube, eles responderam e parece que aí hoje já retiraram o strike, mas como vocês sabem demora um pouco para voltar o engajamento do canal, então se você puder deixa o like, deixa um comentário aí para fortalecer. Valeu galera, vamos começar aqui o vídeo. E como eu tinha falado para vocês, o Renato Cariani e vários outros influenciadores passaram informações sobre esse acidente que aconteceu lá, para quem não sabe, é um acidente de trem que estava transportando gás e acabou gerando uma explosão absurda. Então a galera estava com medo que o Kaique Pro, o Edivan Palmeira, o Diogo Montenegro e principalmente o Ramon, que é um favorito aí para ganhar, Classic Fizik, não conseguissem competir no Arnold Classic Ohio. Porém galera, eu queria lembrar para vocês que nem a pandemia parou o Arnold Classic Ohio. Esse aqui que vocês estão vendo é o Arnold Classic Ohio 2020, cara. E para quem não sabe, o Arnold Classic acontece em março de 2020, aconteceu em março de 2020. Então enquanto o mundo estava fechado, parado, ainda assim o Arnold Classic aconteceu. Infelizmente não teve plateia naquele show, mas os caras fizeram o show. Então se a pandemia mundial, global, não parou o Arnold Classic Ohio, na minha opinião não vai ser esse acidente de trem que vai parar agora. Na minha opinião, o campeonato vai acontecer totalmente normal como aconteceu nos anos anteriores e vai continuar acontecendo, se Deus assim permitir, é lógico. Então eu acredito que não vai acontecer nada, essas questões são muito bons e bem interessantes, a gente acompanhar sim, mas não acredito que vai influenciar. E cara, agora é com pesar que eu dou uma nota de tristeza, porque cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem 20 anos que eu acompanho o fisiculturismo. Quando eu comecei a acompanhar o fisiculturismo, eu tinha que comprar uma revista na banca e enrolar ela, para carregar ela, para vocês terem ideia. Na minha casa eu entrava com ela escondida. Porque minha mãe, vai até sair um vídeo na Adaptergen que minha própria mãe fala isso, que ela não gostava quando eu comprava, você era taxado como gay porque estava comprando revistas de caras de sunga. Então o fisiculturismo era algo medieval, só quem gostava, quem amava do esporte em si acompanhava. Eu estou falando que estar hoje onde estar é ruim? Não, não é ruim. Mas cara, vocês precisam mesmo ir lá ofender o Urs, que veio para o Brasil, deu uma puta moral para os brasileiros. Veio para o Rio de Janeiro aí, dançou, estilizado do Brasil, levou para lá. Pô, deu uma maior moral para os brasileiros. Aí vocês precisam ir lá no perfil do cara, avacalhar o cara, tipo, zoar o cara. Cara, tipo, sinceramente, e isso eu não vou nem falar, não vou nem usar o exemplo de que é fã do Ramon, ou que é um fã de qualquer um aqui do Brasil, cara. E na minha opinião é complicado, sabe? Eu vejo alguns influencers e falam, você é burro, você é isso, fã, aquilo é burro. Eu não gosto desse tipo de ofensa, eu acho desnecessário, mas é triste, cara. É triste ver que vocês não conseguem. Tem uma postagem inocente do cara apostando com o Sebum. Agora, qualquer um que postar bagulho com o Sebum vai ser ciúme, vai ser... Poxa, vocês só atrapalham o próprio Ramon. Quem veio fazer esses comentários aqui não é fã do Ramon. O próprio cara que chega aqui e fala, você falou que o Gorila ganhava do Ramon. Não, você não é fã do Ramon, cara. Entendeu? Você não é fã, você é uma pedra de tropeço pro próprio Ramon. Porque você acha o quê? Que o Urs não fica com o pé atrás? Eu vou falar de mim, cara. Os fãs do Carlos Analista deviam me encher o saco, velho. Tá ligado? Porra, era uma encheção de saco do caralho. Eu gostava do menino estar crescendo e tal, nem assisto mais, eu não vejo mais o bagulho. Por causa do que os fãs do cara vinha me encher o saco. Como se pra gostar do Carlos tinha que não gostar de mim. Pelo contrário, o moleque faz um puta trabalho. Eu não acompanho, eu não assisto. Inclusive, Watson, esses dias eu vi um comentário, cara, que eu dei risada, velho. Porque o comentário era bem assim, ó. Que bom ver que o Carlos Analista está influenciando o Itinho. E eu fiquei pensando assim, caralho, mano, porra, eu acompanho o bagulho há 20 anos. Não tô querendo falar que o menino não sabe, ou que ele não é. Ele tem um bom entendimento. Só que o Carlos Analista, ele tem 20 e poucos aninhos. É um menino. Ele tem a linguagem de hoje, talvez você goste. Mas a minha linguagem, para o meu público, vai ser a minha linguagem. Se eu imitar o Carlos Analista, se eu fosse burro ao ponto de imitar o Carlos Analista, eu vou perder os meus seguidores. Porque os caras estão aqui por querer acompanhar o meu. Os caras estão lá no Carlos por acompanhar o Carlos. Então assim, cada um faz. E eu peço, quem acompanha o meu nunca vai falar nada lá no Carlos. Então assim, cria sim uma restrição. Entendeu? Cria sim. A mesma coisa, vocês fecham portas pro Ramon quando você faz isso. O Urs não vai vir mais pro Brasil com o mesmo sentimento que ele veio da primeira vez. Os brasileiros me amam. Não, se ele viesse agora, ele ia falar, putz, os brasileiros me zoam. Se eu for lá, os caras vão me zoar. Então assim, vocês queimam o Brasil. Vocês queimam o Ramon. E vocês queimam o nosso esporte. Infelizmente, eu sei que vai ter críticas. Eu sei que vai ter pessoas que vão discordar. Vocês podem torcer pro Ramon, sabe de qual forma? Olha só. Tá aqui o Chris Bamster. E aí o Chris foi lá e fez a postagem com o Ramon. Usando algumas imagens. Quer fortalecer o Ramon? Você tem que chegar na página do Sebum. E falar assim, é isso aí campeão. Deu uma moral pro Ramon e tal. Sabe o que o Sebum vai fazer? Porra, a galera gosta desse menino. Vou postar mais com ele. Vou falar mais dele. Agora a partir do momento que vocês vão ofender os caras. Vocês acham que os caras vão dar moral pro Ramon? Você tá... Não, não, não. Para e pensa. Né? Para e pensa. Na minha opinião. Se eu for um cara que chegar pra vocês e falar assim, você é burro. Você é seguidor que posta isso. Você é um burro. Você vai me dar moral de dar like? Você vai? Não vai, cara. Então, na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Você não é obrigado a fazer o que eu tô falando. Mas a minha opinião é, se você quer fortalecer o Ramon, você tem que elogiar quem tá apostando com o Ramon. Você tem que elogiar... Não, não. Nem o Ramon. Elogia o Ramon também. Mas elogia quem tá apostando. Quem tá falando bem. Agora, se é um Divino Wilson, né? Que é um bostinha. Realmente. Aí, mano. Chega lá na febre. Aí fala mal mesmo. O cara tá, tipo, foi atacar o Ramon? Aí você ataca. Aí, mano. Aí eu tô com vocês. Eu vou lá comentar também. Entenderam? Então, assim. Agora, quando vocês verem algo que é só uma postagem, tenta não ofender o cara. Pelo contrário. Assim você vai tá atrapalhando o Ramon. Fechou? Então é isso aí. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês entendam, né? Eu espero que vocês compreendam. E a partir de agora, comecem a fazer uns comentários, como diria o meu amigo Leandro Walsh, mais refinados. Que assim você vai tá engrandecendo o Ramon. Sabe quando o Sebum posta aqui o Ramon e você vai lá e dá moral pro Ramon? Pô, ô, pro Sebum? Pô, obrigado. Tá exaltando o Ramon, brasileiro. Obrigado por tá fechado com o Brasil. O cara vai querer tá sempre postando mais do Ramon e do Brasil. O cara vai querer vir para o Brasil. Mas esse sentimento que vocês geraram no antes, provavelmente, se ele pensava em vir de novo, igual ele veio, ele já não vai vir mais. Então assim, você quer fortalecer o Ramon, quer fortalecer o Brasil, quer fortalecer o fisiculturismo? Sempre vá na vibe do elogio. A não ser que seja um cara como o Divini Wilson, né? Aí, beleza. O cara atacou o Ramon? Mano, aí vai ataque soviético, mano. Foda-se, tá ligado? Então é isso aí. Eu espero que vocês gostem e entendam. Tamo junto e eu aguardo vocês no próximo vídeo. É nóis. Tchau. Obrigado.